Estamos ao vivo e em ritmo, é ritmo de festa Ai que delícia meu amor, essa fazendola começando Essa festa com assim, ataques sexuais Caio Fonseca, muito doido meu amor, partiu pra cima Cesar Black só fugindo Gente, tá brava a situação Eu tô passada chocada agora Chayanne chorou, ele não tá muito bem, Gabi Tá um pouco abalado Tá abalado Mas foi acolhido pelas meninas É, fica tenso realmente A gente vai falar mais sobre isso E vou falar também, gente Sobre uma acusação grave que o Cesar Black faz Em relação à direção E está favorecendo o participante Lucas Souza É meu amor, ele tava falando ali desses cortes A gente também vai comentar tudo que rolou aí Com o eliminado da semana O Henrique Que loucura Deixou um presentinho polêmico para Radamets É, por isso que o clima tá assim a flor da pele, né Alguns chorando, alguns rindo, algumas atacando Porque Henrique realmente, depois que ele descobriu, né Como é que tava a imagem de alguns ali Surpreendeu Pelo menos depois que foi eliminado Ele deu uma surpreendida, né, meu amor Eu vou falar também sobre os casais, né Vocês sabem que a Nádia e o Dedé Garoto, André Gonçalves Estava ali Tendo uns momentos Que eu mesmo comecei a shippar Nunca shippei Depois de hoje, meu amor Já estou eu aqui shippando Eu gosto assim Tá braba a situação E a Nádia ainda tá causando polêmica Desde cedo Ela tretou com o Lucas A situação tá braba E agora, na festa Ela aproveitou pra se juntar a Alícia Ela e a Alícia que se odeiam, né Não só a Nádia com a Alícia Mas Nádia com o Chai Eu não tô entendendo o jogo dessa Nádia Gente A Nádia tá aqui Querendo o quê? Umas novas estratégias de jogo Pra quem sabe tirar o favoritismo do Luz Eu dois, né Tá bom, né Eles lá tão achando que o Lucas tá muito favorito, né Meu amor Sim, agora tem que tá rolando também do lado de fora Entre ex-participantes e ex-amigas também É, Jane Ex-Miranda Jane Simeone E Simeone As duas tão no arranca-rabo danado, meu amor E claro, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais Porque a LiveZona, meu amor Sem som, o que isso? Sem som Não, tá sem som nada É, hoje que eu vou aumentar, olha O áudio do Gabi Não, eu aumentei tudo já Aumentei bem Tá saindo lá que eu tô vendo Que eu já entendi que o povo gosta de ficar surda com a gente É, a gente tenta dar aquela ponderada Aí o povo tá sem som Aí a vontade faz assim Pá, pá, pá Sobe tudo Ah, meu amor A gente fala que vocês são os fiscais da LiveZona, né Mas aqui é uma zona, mas é uma zona organizada É uma zona o quê? É uma zona gostosa Então, ó, já vai chegando aí É claro, deixando o seu like Tá muito longe essa mesa de mim É, puxa a base pra frente Mas depois eu puxo ela pra cá Medo de puxar e arrancar tudo Tá aqui o apertinho de você já Pra colocar só no platinho pra galera Tá bom aí, tá bom Eu posso tirar agora Olha só, meu amor Vai aí deixando o seu like Se ativando a fofocada Se inscrevendo nesse canal Não pode deixar E a gente fala, né, gente E ativando também as notificações Pra não perder os babados Quem toca o sino Sabe que quando as bichas entrarem E a fofoca da boca tá começando É o terror das madrugadas Adoro Só começando os trabalhos Ih, tá gostosinho, meu amor Ai, ai, ai Festa rendendo Os climas ali Realmente estão super tensos Ânimes alterados É Buenos Aires Ah, ficou chique, né Os looks é que eu não gostei muito Comprei aquele pacote de viagem Pra Buenos Aires Eu vi inclusive no look deles Que eles botaram um lookinho rosa Fala assim, ah, Buenos Aires Eu achei No Caribe era crochê Buenos Aires é rosa Entendeu? Ficou assim, todo rosinha Tá muito lindo Hi Barbie Ai, Carelli Parado, meu amor Até acusação pra cima da direção agora, hein Esse César Black Carelli Só baixaria Ladeira baixa Olha só, lives Onde a gente fala, meu amor Que aqui pode tudo Mas temos uma regra básica, né Que que é a regra Não pode ficar tristinha Buracuchosinha Sabadou Sabadou Clima de final de semana, meu amor Levanta essa poeira E eu falo, ó Se foca na fofoca Que daqui sai todo mundo melhorada E o babado é outro nível Ó, vem interagindo com a gente aqui no chat Vai chegando, vai compartilhando Você também do gravado, ó Tá chegando aí pra começar o dia É Buenos Aires Tá aquela vibe boa Chegando pra se informar Pegando as notícias todas quentinhas, meu amor É o lugar certo Pega essa vibe gostosa É aqui mesmo Que a galera lá tá também numa vibe gostosa Tão dançando horrores Gostosa até demais essa vibe, né, gente Gostosa até demais, carelinha Olha só, o som está normal Normal, graças a Deus Não, hoje tá Também, né, gente Com a glória do Senhor Jesus Mais um pouquinho Eu chego no volume máximo do microfone E o histórico de babado todo Vocês querem que eu tente Qualquer dia eu tento Entrar aqui no máximo Vamos lá Fazer um teste E aí, tá testado? Já tá lá no máximo Ah lá, tô no máximo Estourando E aí, galera Aí a mesa vem me entregando aqui, Gabi Que tá no vermelho, exatamente, né Fazendo ali o estouro Aí a gente vê depois Aí eu coloco pra não ficar estourando pra vocês Ali entre o verdinho e o amarelo Olha lá, ó Aquela coisa mais assim O que vocês estão achando aí? Um verde e amarelo mais brasileira, né Olha, a Giseane Pereiras falando Estou assistindo essa festa aqui E essa Kali não larga o pescoço do Black Menina Ele mesmo não aguenta Giseane, mas olha Hoje a barca tava solta, minha filha Muito problema Foi a dança ali do acasalamento rolando Não só com a Kali, né Mas a Nádia também O povo Tá muito sensual A Nádia tava assim Produção, por favor A gente gosta muito desse DJ Aumenta o som Aumenta o som É E foi embora não aumentaram o som Chiquem, DJ Kushi Que foi Maravilhoso Aí o povo falou assim Gente, quem é? Vários remixes Babadeiros Então falou a Galisteu, né Ah, DJ Kushi DJ Kushi Que merda de DJ Kushi Que eu nunca ouvi falar de DJ Kushi Aí quando fui pesquisar ali no YouTube Na verdade eu conhecia várias músicas É porque é KV, né S e H E aí eu chamava de KV, S e H Agora lê o Kushi É que a modernidade tá assim, né É lê no 7 Daqui a pouco a gente tá tendo que fazer ali conta Pra ler o nome da pessoa Olha, olha Oliveira Black, meu campeão da vida Olha o fã do forte O som tá ótimo Tá bom o som O microfone do Gabi está com algo Tá com algo É, tá com outra energização aqui Esse microfone Tá com outra energia Olha, Vilma Pásco aqui falando com a gente Black e Cali se merecem Boa noite, bom dia Pois é Amo vocês Helena Oliveira Matheus Chegano Cecília BBM Saulo e Lico Matheus Gamer Cheguei, meninos É o terror Das de madrugadas Então vamos fazer o seguinte Vamos direto aos trabalhos Porque hoje eu tenho muita fofoca pra fazer Muita pauta Prepara aí Porque vocês sabem que live de final de semana Live de festa Pra gente se animar Pra gente ficar de boa mesmo Então assim Não tem hora pra acabar Porque o Didi já foi embora Que fala Ai, só saiu daqui Quando o Didi saiu Didi já foi, amor A gente chega normalmente Pra fazer a cobertura No finzinho da festa Já pro final Porque a gente ainda Ao fim Traz as informações de pós-festa Maravilhosas Um endredom Uma briga Alguém da PT De repente Alguém vai ali Não sei Não sei Não sei Eu estou falando palavras desconexas Luciano Farias Olha Chegando aqui Que caras lindas e maravilhosas Olha amor Vamos que vamos Vamos fazer o seguinte Então pra esquentar Eu já vou começar Com essa fofocada Aqui do lado de fora E tudo que está repercutindo Sobre a eliminação Do Henrique Ele sai com uma rejeição Lamentável 5% Foi uma coisa linda de se ver E claro A gente tem até um registro aqui Da Raquel Ela já Fazendo uma reação ali É o react da Cheira ali A volta da Branca de Neve dela É a campeã moral Que ficou conhecida A Raquel Cheira Azade O povo adora campeã moral E meu amor Depois disso Foi o caos se instaurando E realmente O Henrique Ele acabou descobrindo Que algumas pessoas Não eram tão boazinhas Quanto pareciam Enquanto outras Acabavam sendo Enchovalhadas à toa Só pra vocês entenderem Vou dar um spoilerzinho O Henrique Ele já descobriu tudo Sobre a Marcia Fu Que realmente Ela estava arrasando Nas jogadas E ele é que estava Engolindo bola Agradecendo aqui O incentivo A fofocada Meu amor Lenny Mendel Lenny Mendel Não rei você O Sticker E nós temos Jonny Tsurugi Eu adoro o canto do Jonny Boa noite menino Cheguei da balada E abri o P Plus E vi a Alicia e a Nádia Super amigas É isso mesmo? Ou eu bebi corote demais E tô vendo coisa Menina, se você tivesse chegou antes Você ia ver abraço de Nádia e Chayanne Vários babáros Você fala Gente A Alicia abraçando a Lucas É, tu viu que a energia Tanto pesada Que o rapaz foi chorar Depois as mágoas Lucas dançou tanto Né Todo mundo dançou A gente vai comentar já já Segura a toalhinha Não, gente Só porque ele tem um boleto Tu queria ter um boleto Nada Tô só comentando aqui Que ele tava animado A Marcia Fu também tava A Marcia Fu Ela fica entregue Né, gente Olha, bom dia meninos Falando aqui Que o santo do Black Não vai ficar com a Kali É, ele comentou Durante o dia César Black Que ele é apaixonado Por uma pessoa Aqui fora É, tu acredita? Acho que ele tava assistindo A Grande Conquista, né Que fez o Tiago Sabe o que que me lembrou, né Esse da Grande Conquista E o Tiago Com a Gisele Que ele ficava falando Que não ia ficar Porque tinha alguém aqui fora Pra respeitar A carona dele Esse aí é o Tiago Lembra que eles falavam assim Ah não, que tem alguém lá fora Né, esse alguém Já tinha até terminado Então, essa relação do filho A gente sabe que Depois a paternidade, né Não se confirmou Pagou mais de um milhão De pensão Virou notícia, né Tá pedindo dinheiro de volta Isso, chegou a ser preso Né, mó bem ousada Mas vocês acham Que ainda tem dinheiro ali, gente Tem mais nada Não, já usou Pra coisa da criança Mas a grande questão É que ele vai pedir Essa indenização Após pagar esses um milhão De pensão da filha Que não é dele Pedi ele vai, né Vocês acham Que vai conseguir alguma coisa Ah, qualquer trocadinha Ah, mas ganhou Pelo menos ali A Record, né Ganhou o prêmio Um milhão de pensão Foi preso Ganhou o prêmio Não era dele Eu também ia processar Quem fosse Ah, um absurdo Eu ia processar todo mundo Um milhão Que isso, gente Que isso E olha, a imagem dele Ficou péssima Ele não pôde trabalhar Fazer show A agenda ficou bloqueada Exato E não foi só uma ameaça, né Foram várias Do rapaz ali De ser preso Tô falando agora Do Tiago Que eu tô maluca Vou voltar aqui Pra minha pauta Que fofoqueiro é assim Tá vendo Não, é só porque Lembrou ali o rapaz É, mas o César Black Tá com o mesmo argumento Ali com a Kali Dizendo Ai, não Porque eu tenho uma pessoa Que eu tenho que respeitar E aí, eu já vou dizer Pra vocês Se você realmente Tem alguém aqui fora Que você tenha que respeitar Meu amor Por que que você Então tá dançando Agarradinho Você deixa a Kali Ficar ali Dando uma alisada No tronco das árvores Você acha que é mentira Isso, essa história Eu achei muito feio Que essa história De ai, tem alguém lá fora E tudo mais Vamos dar uma olhadinha aqui Olha Nesse momento Em que a Kali Ela ataca Mesmo pra cima Do César Black Um, dois momentos Porque foram vários Mas dá pra perceber Que ele chega A ficar ali rindo Achando até graça Nisso tudo É complicado Ai não veio falar Que tá respeitando Ninguém não Entendeu Tá respeitando Você sabe que A mulher gosta de você Tá doidinha Pra te dar um beijo na boca Porque ela tá ali Praticamente forçando Uma barra Pra rolar um clima Né E ele também Não tá dizendo não Isso pra mim ai Tá querendo Entendeu Olha lá Olha lá a menina E ela fica fazendo Uma cara de sexo Porque assim Tem a questão A gente já comentou De ele não falar Olha, não Não quero ponto Ou nos momentos de carinho Chegar, ó Tá ultrapassando já Mas parece que ele não quer Também sair dali Porque Pra não ficar um climão Climão ali entre os dois Sabe Ah, vou acabar sendo meio assim Só que fica uma situação Difícil pra ele E pra ela também Né, gente O Shai tava falando ontem Né, sobre o César beijar a Kali logo Né, a Alice ali Então de brincadeira Mas toda brincadeira Tem um fundinho de verdade Então, o Lucas mais cedo Ele falou sobre essa questão De... Chegou ali no Black Falou Pô, beija a Kali hoje E tal Já botando uma pilha Aí você fala assim Ah, nada, tá Só amizade Mais cedo Olha o clima que tava rolando ali Já entre os dois Ele dá trela Entendeu? Se você é só amigo Você não vai ficar assim Só, né Com a pessoa Pior que assim Eu não sei Eu não consigo ver verdade Nesse sentimento Da parte dele Mesmo ele assim Carinhoso Você sente um tom de aproveitamento Porque assim É normal Amigos podem ficar Tanto que Seja assim Ah, não Nós somos amigos Os dois entendem A gente gosta de trocar carinhos Aqui e tal Mas nesse caso Não é o caso Ele não quer E ela quer Olha as pessoas olhando em volta Olha a cara É o momento Vergonha alheia E assim É óbvio Que ela vai ficar ali Adorando esse bichinho Gostoso Apesar dela ter falado Que Depois do peido Que lhe deu a mesa Que ela tinha até Desapaixonado Tão fedido Que foi o peido Mas parece que não Não é mesmo Olha só Aqui Maria Monteiro Maria Oi lindezas que amo Ai adoro Ai eu amo demais Maria Você tá vendo Demais também Tá esse tesão Todo do povo Ali dentro O Cesar Black Ele não tá Numa energia muito boa Até pelas plaquinhas Que ele recebeu Do Henrique Por isso que eu já tô trazendo O que o Henrique Deu de plaquinha Junto com Essa cobertura de festa É uma mistura Que só aqui na livezona A gente consegue fazer É aquela zona Mas o bom é que vocês entendem Nosso jeitinho mariquinha De ser que a gente é detalhista Não gente A gente pode falar detalhe Pão a pau Porque um pelinho Já interfere numa festa Por exemplo Entendeu E olha Não foi uma surra De placas negativas Que ele deu O Henrique nem foi Uma pessoa assim Que quis fazer Grandes momentos Ele foi até um pouco contido Você acha E foi dividido O Chico Barney Ele opinou ali Na internet E ele falou o seguinte Foi impressionante Tudo que o Henrique Não rendeu na fazenda Ele entregou No programa do Faro A máquina da verdade Foi especialmente Chocante Nunca vi nada parecido Vou dar alguns spoilers No central Aí já faz ali Um publizinho E a gente vai trazer Essas plaquinhas Já do próprio Chico Barney Exatamente E aí a gente já entrega Essa informação pra vocês Foram duas placas Como eu disse Uma positiva E uma negativa Sendo a boa Inteligente Falando que o César Black É muito inteligente O que eu já não concordo Você não concorda? Gente, não tem como Uma pessoa ser inteligente Quando todas as estratégias De jogo deles Deram errado Dentro do Paiol Com essa liderança De César e Chayanne Quis botar o casal Jaqueline e Lucas Na mesma roça Não tiveram a competência De pensar rápido Pra ver tal Yuri Da prova do fazendeiro Agora teve essa reviravolta Dos crios Que eles estão Com todos os poderes E pode chorar à vontade Amor Porque ali Falar que o cara Tá sendo inteligente Sem uma leitura Do público Sem uma leitura De jogo Isso pra mim Não é inteligência Ele tem inteligência Pra maldade Pra falar mal dos outros Tá maldoso Isso ele tem E ó Palestrinha eu concordo Ele faz a palestra dele Toda cheia das contradições Mas faz Ele ficou meio assim Depois dessa gravação Do Faro Ficou assim Meu Deus Já tava atônito antes Agora depois dessa gravação Foi babadeira também Aí a gente já prossegue Alícia Alícia ninguém quis Mais um participante Que Jesus Gente Esse totem Que eles fazem Que é inteligência artificial É essa Aí falou que ela é animada Isso E ela também é infantil Infantilística Eu concordo Nossa A gente chama que ela é infantilística Ela é animada Eu quero Eu quero você não é nada E eu tava me acabando Na festa Eu adoro assistir No BBB Eu até gosto mais Que as festas são maiores E tudo mais E o som tava baixo Eu senti que o som da festa Tá parecendo a livezola É Reclamando aqui Por adoção Não é Mas teve até um tweet Eu achei engraçado Que eles mesmo colocaram Um tweet lá Da seguidora lá pedindo O twister Pra falar Olha queridos Aumentem aí Que eu quero me divertir Já é pouca Não tem vizinho Ali naquele babado Não tem Bota a rave A altura de rave Mas e os animaizinhos Os animaizinhos Tem que ver os decidéis Mas aí é som pra gente Manda mensagem pra Luísa Melo É só aumentar o som Que sai Ali Da música Mas isso daí Tá babado Nas outras edições As canções de reclamar Porque o som da festa Era aquele lixo Que a música Melhorou mesmo Agora ficou Vamos comentar Aquele pique BBB Que aí bota assim O trechinho da música Aí libera pra gente É uma coisa mesclada Muito mais interessante A filmagem eu também gostei Quando entrou ali né Na edição da sexta-feira Pra mostrar aquele pitaco né Aí vieram assim Dessa escada Subindo Falei Ih que chique Esse foi o bobo Na festa ali Quando vem a câmera Que o Lucas Ele bota pra fora tudo Agora aproveita Que eu ainda tô elogiando Já 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 Eu já tenho críticas Vamos continuar As plaquinhas do rapaz Vamos e aí A gente deixa Nível de informação Que o André Gonçalves Ele ganhou três plaquinhas Olha Prestativo inteligente Porém planta Uma plantinha Botaram o André Ele é um pouco mais novo No desenho né É Pois é gente Eu não sei o que que é isso Eles passam num aplicativo Entendeu Mas as pessoas Elas ficam Um pouco diferentes O Cheyenne Que inclusive Chorou Chora Pele tá hidratada Ele recebeu as plaquinhas Bom caráter E perdido Logo ele Que tá ensinando Tanto de estratégia Sobre as pessoas ali Não concordo Falando de game Tu não acha ele perdido Não concordo Se for por essas placas Aí realmente Vai ser chocante A participação do Lucas Deixar ali ainda Gabi No Cheyenne No Cheyenne Porque Não tô concordando Não acho que vai ser Maravilhoso Igual o Chico Barney Não tá concordando em nada Ah o do Cheyenne E aí a gente coloca ali Primeiro que eu não acho Ele bom caráter Com todas essas atitudes Que ele tá tendo ali Realmente Ficou a imagem De bom caráter Lá pra Fazenda 14 Fica só na amizade Agora a gente Tá mais prejudicado Mesmo né E a gente Também teve ali O outro né Qual que foi a outra plaquinha Gabi Só pra gente finalizar Ali o perdido Também não acho Que ele é perdido Acho que ele é uma pessoa Completamente conveniente E só escolheu o caminho errado Mas perdido ele não tá Ele sabe muito bem Onde ele amarrou ali A carroça dele Gente perdido não tá Porque assim No outro reality Ele já era Bem posicionado De jogo De estratégia Então assim Nesse game Ele pode estar perdido De estar achando Que ele tá arrasando E tal Mas de game Ele saca muito bem Se juntou ali Com quem ele quis Com quem a energia bateu Olha a Nádia Já foi ali Chuva de placa vermelha Corajosa né Porque pra ser a Nádia Tem que ter coragem Você tem mãe Você me chamou De manipuladora Mimimi E mais calhada Que que é isso Henrique Você me persegue Ai eu concordei Pelo menos a Nádia Ele conseguiu ler bem Tu concordou Eu concordei com todas Todas as plaquinhas da Nádia Eu acho realmente ali né Pra falar das plaquinhas da Nádia A gente vai colocar a imagem Na tela pra galera Acho que ela é corajosa Tem que ter muita coragem Pra bater de frente Com todo mundo Como ela faz Mimimi Ela é a própria né Que já levanta as pautas todas Você adora crescer Pra cima de mulher É né Você só cresce pra cima de mulher Ela tem um poder de manipulação Realmente muito forte E ela sabe se mascarar também Esconder esse jeito dela A animosidade Quando é conveniente pra ela E ela só solta agora né De uma forma controlada Então eu acho que ela consegue sim De uma certa forma Isso aí com certeza gente Eu acho assim que a Nádia Ela consegue segurar bastante Essa personalidade dela Henrique observou bastante a Nádia A Nádia ele leu bem Leu bem Achou ela corajosa É Isso é porque Ninguém queria né Pegar a Nádia Que ela tava chateada Ah tadinho Nem vamos falar disso Que foi Gatilho pra ela É corajosa Eu achei qualidade É igual falar da Mirela É tá bom Coragem Tem que ser coragem Coragem Olha nós tem Adabéns Adabéns Olha lá Honesto Confiável E perdido também É Perdido assim né Porque ficou pra lá E pra cá Isso até que realmente Os próximos Tá vendo Quem ele parava pra olhar Ele fez uma leitura boa É e continuou meio perdido Não é mesmo Continua ainda né Deve ser a próxima vítima E ela cá E ela grande amiga A outra amiga Márcia Fu ficou com Mandona Olha ele deu aí pra uma música Mandona Mãezona E prestativa Só a plaquinha boa É porque ele viu Vários vídeos da Márcia Ela ainda tentou avisar ele De última hora né Dizendo olha Tô te dando um conselho Querido Tô te dando realmente Tu quer esse trechinho Uma grande dica Que a web não perdoa Não é mesmo Ah eu vou querer Tá bom Só um trechinho O cara é lindo Por favor Só um trechinho Jamais que eu ia perder Porque assim Márcia Fu Ela avisou Tá visionária Já tinha avisado Só estou te avisando Você não fez Uma boa escolha Não fez Você não fez uma boa escolha E aí ela já finaliza Só dizendo né Perdido aqui é você Quem dera ele tivesse conseguido ouvir Pô falou Você fez um jogo Ele ri tipo assim Ah tá bom E ela ri Falando Ah coitado Ah coitado Tanto que ele foi eliminado E olha A Márcia Ela se acabou bastante Ficou entregue na festa Menino Ela tá tranquila Ela falou que os enxovalhados É que estão com tudo Ali dentro E não adianta agora Ficar chai chorando de um lado De outro Porque ela vai se acabar Ela é a rainha da pista Ela tava perdida no começo Mas depois que ela viu Quem que não prestava Quem que era confiável Ela se refez rápido E tá lá ó Toda toda Olha lá o tweet Da própria Márcia Fu Ela já está se acabando Na pista Com o seu dançarino Que é nada mais Nada menos Que o WL né Toda festa eles dançam juntinho E essa dancinha gostosa A roupa dela Não aguento essa roupa dela Que é aquele Tommy Tommy Taylor Olha lá ó Olha lá O André ainda fazendo Aquele passinho Que cruza a perna e gira É o próprio Michael Jackson Olha aí É o Michael Uuuu Eu senti sim Mete dança Mete dança Mete dança vai Olha só Eu não sei Porque assim No dia a dia A gente não vê Essa questão ali De WL e Márcia Não Mas eu sinto Mas eu sinto um Sabe Entre os dois Umas brincadeiras É porque assim Tudo na brincadeira Você acha que ele ia atacá-la Como se fosse uma Leviana Não Não É daquela forma respeitosa Mas você vê que eles Tem uma troca gostosa Tem uma troca gostosa Que é uma dança gostosa Entre os dois Eu sinto sim É um clima gostoso Você vê que os dois Aproveitam bastante Se eu vejo numa balada Eu falo assim Casal Ui Maravilha Outra pessoa Que também Tava entregue Toda toda Foi Cali Fonseca A gente já mostrou ali Ela pra cima Do Cesar Black Mas garota Diego Sabe o Diego Da música Ragatanga É ela Tava ali Era ela Própria na pista Não tava na esquina não Incorporou dela Ele saiu da esquina Foi pra pista E botou uma peruca loura Olha como que tava Diego No Ragatanga No ritmo Menina E aí ó Vem até uma fumaça Coitada Da moça Olha só isso Olha o gás dela Típico meme de show Aquele memezinho de show Que a pessoa tá ali O artista Tu viu que ela não esperava Essa fumaça Ela tava ali entrega E de repente Fumação na cara Mas ela sai toda digna Olha lá Sai E dá seu close Vai-se embora Olha lá O Yuri só rindo ali De costas Que bem viu Que ela ficou ali Tá parecendo o Chico Chico Olha a cara dele De que eu vi Uma cara de Chico Moedas Tá com uma cara Só faltam as moedas E sabe o que eu não falo Ai não sou obrigada De ficar calada Mas sabe o que eu não falo Falar de Chico Moedas Tá bem contato com o BBB Acho que o foqueiro tá falando É Ai ninguém merece Gente Tomara né Botar um Chico Moedas lá Adoro gente novinha Milionária que não precisa de dinheiro Agora continuando na galera Que mete dança Não Só quero jogar aqui Que a gente tava falando Da Kali Kali mete dança Vai Comentamos do César Black Porém essa não foi A única polêmica Que aconteceu nessa noite Envolvendo a participante Kali Fonseca Cantora né Ali do Aviões Gaviões Aviões do forró É aviões Menina Mentira Ai que louco Aviões do forró Acho que é a Solange Ela é a Cavaleiros Cavaleiros do forró É aviões Cavaleiros Jatinho Tudo do forró O importante que é isso O importante que tá no cheio Menina Mas Caiu ali Na bebida Não sei o que aconteceu Até clima Com o André Gonçalves Ela conseguiu arrumar E olha Chegou a rolar um beijo Tudo bem que não foi um beijo Calma Calma nessa hora É beijinho de Ana Maria De Braga Negócio de Hebe Camargo A gente foi dar um beijinho Assim na bochecha dela Só que estavam apontando Que não pareceu Que foi tão beijinho De amigo Entendeu Eu achei que foi beijo De assim Vamos degustar o frame a frame Que aí a gente vai ver Esse babado ali Estão conversando Olha lá Um beijinho na bochecha Que ele dá Ui Já rolou ali Só que aí rola um olhar Esse olhar Que o povo tá comentando Aí ela olha Ele olha Você vê que Você vê que ela já vai Chegando assim Ela pega o drink dela Gente Ela já vai Que que é isso Quase beijou minha boca No filme Alien vs Predador Ela seria o predador Total Porque ela já chega É o que que é isso Que aconteceu aqui papai É o que é isso papai Então assim Conseguiu arrumar Até um clima ali Mas não acho que nesse quesito Seja nada romântico Que ia rolar nada Mas aquele mal entendido Tomei alegre Ele também A gente foi tentar Dar um beijinho Meio que escapou Tem gente que claro Apontou uma malícia Dizendo Ai não acho que foi tão sequer Porque foi umas caras Essas expressões É Meio safadinhas Ai ela vai olhando assim O Gabi até deu um pause Maravilhoso no vídeo Olha essa cara Sorrisinho de André É Eu achei Esquisito Ela chega e ele olha assim Ele tava todo soltinho Também né gente Eu vou te contar uma história Não podemos esquecer né Que eu acho Que essa água Tava com alguma coisa Afrodisíaca Não sei se colocaram Amendoim Né Porque existe uma batidinha De amendoim Às vezes no comes e bebes Ali rola um amendoim Eu fui até uma vez Num cachaçal Não sei como é que chama Tem vlog aí uns anos atrás A gente foi Alambique bicha Alambique Que vende cachaça De tudo quanto é jeito E aí você prova A gente foi com a Aí tem uma que eles Antes de você beber Que é de amendoim Eles te alertam Perigosíssimo afrodisíaco O negócio ali Tô achando que mandaram ali Alguma coisa afrodisíaca Na bebida Porque olha É lá em Paraty É André e Nádia Ficaram ali também No maior clima Foi uma coisa linda De se ver E até os meninos ali O WL E o Cesar Black Entraram numa onda ali Essa dança pélvica Né gente Uma dança pélvica Boa Né galera Olha a dança É a dança do Vapo Vapo Gente A gente bicha A gente brinca assim Brincando Se a gente fica fazendo Isso na balada Você é ridicularizada E a gente já é bicha Então a gente não tem Esse pudor Aí vem Dois machos Desse Aí se sou Eu sou julgada Querem fazer homofobia Comigo Me dá na cara Eles podem Entendeu É o Black Sarrano No Tonhão E o outro Sarrano No Black Aí vira e mexe Toma banho Um mostra a bunda Pra outro Que a gente mostrou aqui Né Fora Não mostrei Mostrei Mas tava mostrando Um dia lá no chuveiro Sim Pro WL Não foi isso Só lembrando aqui Que minha mente é aleatória Foi esse dia Aí tá fresquinho Pois é gente Mas enfim Deve ter sido Essa bebida aí E tu vê que WLH De uma forma Que não solta E o César vai tentando sair O negócio tava bravo A Kali até ficou sem graça Olha A Kali só vai tirando Se retirando E ela tentando seguir Né Batendo uma ventania Nessa hora Pra dançar mais um pouquinho Na pista predadora Gente Olha a Lucélia Tava tudo batizado Falou aquela O Alambique Pra apresentar sensações novas Bota o Alambique Ali pra eles Né É perigoso Onde é que foi Aquilo que a gente Parati Foi Parati Né Maravilha Então joga aí No canal Vlog Parati Acorda Belice Eu acho que tem uns dois Né O começo do vídeo Eu super bem Ao fim Ah a gente fez nos dois canais Fez nos dois canais Tem aqui E tem lá no Caigabis Maravilha Eu ainda muito novinha Porque eu ainda permaneço nova Olha a Maria Livramento Falou Parece meu cachorro Menina Às vezes acontece isso Né Quando agarra assim Tem que tacar água Que fala E são sempre essas brincadeirinhas Bobas e gostosas Não é mesmo É uma loucura Ó a Vera Lúcia Falou que eu pegaria o André também Vera Lúcia Porque alguém mais Já falou que pegaria o André aí Não é mesmo Ó Mas pra pegar o André Gente É melhor assim No pós-festa Né Que vocês sabem Que ele gosta de dormir peladinho Né Menino O André Então é uma hora boa De atacar Coisa linda de se ver Ó Falando ali sobre O povo tava animado Né Animações Sobre festa Falamos das placas de Henrique Não, mas olha Alguns ficaram mal Mas alguns ficaram bastante Animados Porque não foram afetados Henrique no caso Foi eliminado Ali saiu mais Radamens ali dentro Achou que ia ser detonado Ele tava mal Depois que ele viu Que ficou tranquilo Né Não foi nada Do que ele imaginava Ficou todo Todo rebolando De sunguinha Antes da festa Então Sabe de quem é Essa sunguinha? Quem? Adivinha Do Lucas É de quem? Da Kali Do Henrique Que deixou de presente Pra ele Ah, ele foi lá provar Esse presente polêmico Ah, entendi E aí a gente entende Por que a galera Chama o rapaz de que? Rabadés Porque ali Ficou um pouquinho Curtinho Mó bundona Gente, se falasse Que era da Kali Eu tava vendo Eu tô falando, menina Eu tô amando Essa coisa Da modernidade Que maravilha Se eu saio com isso Também, ó Vesicularizada Perigosíssima Passou na rua Bibi, bibi, bibi Bichora É, meu sonho era certo Aí passa assim, ó Bibi, bibi Aí a gente faz assim Ai Se eu fosse hétero Eu ia dar mais pinta Do que o viado, gente Porque eu ia falar Eu sou hétero, né Então me deixa O Cesar Black Ele chega a comentar Ah, por isso Que ele fica todo assim, né Então o segredo é a sunga Que ele comenta assim O Radamete Ficou com o mó bundão Todo mundo olhando ali Mas eu vou te falar, Gabi A grande questão ali É que não sei Como é que coube Ali o Henrique ali dentro, né O Henrique? Achei que essa corpó Ficou muito apertada O Henrique, ó Ele não é o mister? O Henrique teve aquele problema Do volume, né Eleito o mister Brasil É, o Radamete Você viu que o negócio Foi atrás A parte de trás, né A da frente O airbag Vem mais atrás Isso Aí cada um Com o seu cada um Não é mesmo? É, tá ótimo Mas o rapaz Tem um corpite Mais de modelo De mister, o outro Os crias já repararam logo, né Ah, eles ficam só Mostrando um pro outro Meu Deus do céu Eu tenho que falar, né Olha, Matheus Gamer Só eu acho que o WL Aproveita disso Pra dar uma sarradinha Na Márcia Eu acho que WL É aquele zoeira, né Sim Ele vai brincando Mas quando viu Joguei uma sardinha em geral Na Márcia No Cesar Black Loucura Ó, Carmen A gente não cabia Essas coisas do Henrique lá dentro Não cabia Olha, como eu adiantei Teve a dança Do André Gonçalves Com a Nádia O chip do momento, né O chip do momento Já que a cheira foi expulsa Tavam chipando os dois Não vai rolar Não é uma coisa Meio babirão E foi essa bebida batizada Eu acho também, hein Tu achou? Eu acho que são os problemas Os problemas da vida Aquelas coisas mais assim O que eu vejo É o seguinte O André Muito soltinho Ele que passou As últimas festas Mais travado, né Mas essa relação Com a Nádia Fez muito bem E fez ele Até se soltar mais Porém a Nádia Hoje ela tava Um pouquinho mais animada Ela tava um pouquinho mais Enfim Tanto que, olha Eu gosto de fazer Uma leitura comportamental Que eu sou fã do Metaforano Ele fica com uma mão Meio que mostrando assim Tira a mão do meu pescoço E ela não tira Ela fica se fazendo Ela tá pendurada Ela pendurada E ele com a mão assim Deve tá doendo, né Acho que ele quer que tire E ela agarrada Tá quase caindo Deve tá pensando Eu tô tendo que dançar Agarradinho com ela, né Ih, gente Tá batendo mó ventonia, hein Ali na moça É Mas achei que ela tava Muito ali Querendo uma dançada mesmo Uma coisa mais tranquila Não, então A galera tava metendo Aquela dança gostosa É O Lucas que tu sabe, né Que ele Ele é dançarino Dançarino Ele pode ser chamado Ele até comentou lá Que piscirico, né O povo vai tudo chamar ele Pra dançar Depois, né Ah, de repente Ah, lá ficou boa Essa roupa do Lucas, né Ah lá, foi o que eu falei A vibe do Buenos Aires É tudo rosa Tudo rosinha, né Acho que segundo a repó Em Buenos Aires Todo mundo usa rosa É, que qual foi o conceito do rosa? Depois eu vou pesquisar Podia ter sido uma coisa Igual eles faziam no Power Camp mesmo Era festa Festa do laranja Festa do azul Era Power Camp ou não? Acho que era Conquista, sei lá Um reato deles aí Pois é Agora o Lucas Ele ficou revoltado Porque realmente Depois dessa eliminação Do Henrique O povo tentou se reaproximar A própria Alicia Foi lá abraçar ele Ele não gostou nada Nada Mas assim O Lucas, gente O pessoal aqui Detesta quando eu falo mal do Lucas, né Eu logo Eu, né Que torci tanto pra ele Ali no comecinho Que ele foi muito enxovalhado Mas olha Eu tô vendo Um esforço pra ele fazer VT Que não dá pra mim, né A gente que assiste ali no Play Plus Às vezes parece que ele tá Na praça é nossa Fazendo um personagem mesmo E fica complicado de defender Aí quando, né Ele tentaram abraçar ele O povo tentando fazer Essa ceninha Ele foi lá falar sozinho Que isso é um grande absurdo, né Que o povo levanta acusações Depois vem tentar Mas assim Com necessidade de você sair da festa Aí pega essas fotinhos que ele tem Começa a olhar Falar sozinho com as câmeras Ah não É complicado, né, gente Porque essa questão da foto Ainda tem a história da Jojo Guarda essa foto, não é mesmo Vamos ver Dar uma olhadinha Nesse VT Que ele vai fazer Acusa coisas levianas Na dinâmica Acusa coisas levianas Na dinâmica E aí vem abraçar Não consigo levar Na falsidade Porque a menina ali No momento de festa Todo mundo lá Pá, pá, pá Ele também estava enlouquecida A Alicia foi ali Dar um abraço Não gostou O que o Brasil quer é isso Não, amor Não gostou Fala na cara dela Na hora Não vem me abraçar Sai daqui Sai Sai Quem que fez isso A Cariúcha Tem aquela do BBB também Aquela sua falsa Então a Cariúcha Foi uma teta com alguém Que foi falar alguma coisa Para ela Sai Sai Acho que quem foi Que foi fazer a fofoca Eu não vou lembrar agora Acho que foi a Jaqueline Eu acho que olha Eu estou pensando Até seriamente A gente montar um coach aí Para ensinar o povo Entrar em reality show Porque olha O povo está entrando Muito mal Não sabe como se comportar No reality show Eles ficam fazendo esses coaches Aí o comportamento Fica teatral Não é para ser isso É o mais natural possível Para mim a melhor coach Sinceramente E ela nem tinha Muita experiência com isso Foi a Marlene Matos Marlene Matos Entre todos os participantes Da Fazenda 15 Ela foi a que mais Conseguiu direcionar Ela é empresária Mas ela entende de imagem Ela entende do público Raiz E a Fazenda tem um público Muito raiz Exato Não só do público Das pessoas Mas do comportamento Eu acho que o reality show É mais essa questão Do comportamento Você pode ser uma pessoa péssima Mas você vê que tem gente Que consegue se passar Olha aqui Pixie A incentiva fofocada Do Pixie Galera subindo aqui Meninos O Pixie Olha o Pixie Olha o Pixie Olha o carro do Pixie Cadê quem é? Denise de Almeida Denise de Almeida Olha ela Ah não tem mensagem Tem mensagem? Tem mensagem Tem mensagem Tem mensagem Sabe se a Alicia Ser neta Ah ser neta do Silvio Santos Pois é protegida do Carelli Beijos Não amor Ela é irmã do MC Daniel Exato É um funkeiro famoso Um dos mais famosos Atualmente No momento E aí ela tendo esse parentesco Já tem um privilégio Bão também Sim Loucura Agora voltando ao assunto Da Marcia Fu Ela tem realmente Um comportamento Contraditório O Henrique eliminado Ele avaliou isso Ela fez umas cagadas Mas você tem que olhar assim Quem que eu tenho Que agradar É a quem? É a direção? É quem que eu tenho que agradar? São os peões aqui? Não É o público É a galera de casa E às vezes Você tem que fazer uma leitura E mesmo indo contra Todo mundo ali dentro Fazer o que o público quer Essa é a jogada É isso que a Marcia Vem fazendo E eles não entendem A galera gosta Quando tem um participante Contraditório E a Marcia Você vê É aquela pessoa Que você ama Ou você odeia Mas dizer que ela Não está sendo essencial Pro game nesse momento É impossível Porque ela realmente Ela está entregando tudo E recalcula o que? Acabou essa treta aqui com você? Eu não vou mais ficar rendendo isso Galera comentando aqui Maria Livramento Eu esperando um vlog de vocês No show do RBD Gente Que isso? O que? Olha só A Denise e a Cristof Estão falando aqui Olha aqui O Pix mudou Que era um e-mail Mas mudou Na verdade não mudou É a mesma coisa O que acontece? Tem a plataforma Que aparece o QR Code Tem o link também Do Linktree Sim Para facilitar É o que aparece Uma mensagem E você faz através Da plataforma E tem a chave direto Que a gente tem que entrar manualmente E ver direitinho Entendeu? Quem já tem ali O manejo Manualmente Já faz Pessoalmente Pega a chave Coloca E quem não tem Tem também o linkzinho Que se você só entra Preenche os dados Já tem ali a foto oficial De forma segura E aí você faz Mas quem já tem o app Já consegue fazer direto É o centralberenices Arroba gmail.com Ui! Olha a Elisane A gente tá falando aqui Que a Alice é irmã Do MC Daniel Exatamente Então essa questão aqui Do show do RBD Gente Os stories Tudo show do RBD Maria Livramento Eu espero no vlog Poxa No show do RBD Então gente Já falei isso algumas vezes aqui Eu não sou dessa geração Eu sou muito novinha É Pra mim não é Pegou o Rebelde Brasil E uma tem uma música Outra E sou rebelde Mas não sei cantar tudo É aquela coisa assim Eu sou uma pessoa entendida Né? Salva a mina O bambino Sabe? Uma coisa ou outra A gente conhece Mas assim Não sou Novinho Eu sou mais Bruna Marquezine A gente não É Achei tudo Minha prima Que é mais nova Do que eu Foi num dia Foi de novo Hoje tava lá De novo E o povo ia no direto Direto Todo mundo Achei ótimo É Vai passar no Fantástico Uma menina Que ela ficou cega Depois que foi no show A primeira vez Que o grupo veio no Brasil E vai fazer agora O documentário Não gente Apareceu pra mim Você que mostrou na verdade Um trechinho da novela Hoje Que tu esqueira Sonoplastia Eram as palminhas As pegadas O rebelde O povo andando no corredor Era assim Ele fazia assim O barulho das andadas Mas sabe uma coisa Que eu gostei Não dá pra mim Em nenhum show Ou em nenhum lugar Mesmo artista internacional A plateia vaiou Influencer Que passa na frente De todo mundo E eu gostei bastante Do rebelde Os fãs do rebelde Que é uma galera Revoltada rebelde mesmo Aí passou lá Os influencers Todo mundo vaiando Gostei Porque eles ficam lá No sol Não come Não caga Não mija Não nada Vaiaram a Poca A Poca foi lá Se pronunciar Não gostou não Falou que da outra vez Ela não tinha dinheiro Que a mãe falou Que ou era o show Ou era o almoço E agora ela teve Essa oportunidade De ser privilégio E ela aceitou sim E acabou E acabou E errada não tá também Mas não espere Que não vai ser vaiada É porque às vezes Os artistas Gente Por exemplo A Poca A Dulce Maria Pode curtir lá Uma música da Poca São artistas Mais funk Então pode chamar Pra vai convidar Então mas o que eu vi Os fãs reclamando É que eles Que fizeram sozinhos Esse movimento Pra voltar ao RBD Porque o grupo Nem ia voltar Aí de repente Vem um monte de poser E tá fazendo Ali um Tá parecendo a Anitta Isso aí Tem um sangue de Anitta Correndo nesses RBD Vou defender aqui a Anitta Porque a Anitta Ela primeiro Ela chama os fãs Quando tem lançamento Faz sala de cinema Ela exibe Ela leva Ela dá ingresso Ela dá celular Pra fã Pra também falar dela Né Mas é todo um market Ali envolvendo os fãs Mas o RBD Chamou muita gente também Mas todo mundo Fã famoso Entendeu Tipo A Dulce Maria Chamou a família toda Da Marília Mendonça Mas ela gostava Maraíza Que era fã Tem os fãs brasileiros Do Rebelde São a grande maioria Então eles gostam Dos artistas brasileiros E tudo mais Vamos voltar pra Fazenda Então né gente Pô O artista vai continuar Chamando famoso Que eles querem bus Querem biscoito Olha lá A Fia Nova falou O pai da Alicia Não é o Silvio Santos Nem avô Nem nada Gente O pai da Alicia É falecido Meu Deus Olha altas revelações Vamos falar da Alicia Então Alicia É a nossa Dulce Maria Agora tu quis Menina Menina Rebeldíssima Meia adolescente Agora ela tá junta ali Com a Nádia Melhores amigas Best friends forever and ever Cara E a Alicia Ela chegou a dizer o seguinte Tá Que ela Tava gostando muito da Nádia Que ela queria que o Brasil Todo conhecesse Que isso gente Essa Nádia Engraçada Que personagem é esse Legal demais A Nádia Gente Adora Nádia Isso aí é água Com certeza Ela fala A galera fala Não morre Você vê Você vê Que o vento Foi tão forte Que elas já estão Até sentadas Engraçada Mas você vê Como quando elas Sempre se apegaram Com o objetivo em comum Elas rapidinho Acharam Uma sintonia E o objetivo em comum É o Lucas Souza As duas concordaram Que ele realmente É um personagem E a Nádia fala Não sei como é que tem gente Ainda que cai Nesse teatrinho Do Lucas Que ele ficou meio assim Quando a Alicia abraça ele Vai lá pra dentro Fica chorando Que a gente comentou Dessa parte Que ele ficou ali com a foto Reclamando Mas detalhe Ele estava chorando Estava chorando Se debulhando Em lágrimas Estava emocionado Olha a Alicia E a Nádia Elas chegam a dizer ali Que realmente A Alicia Ela é uma pessoa Difícil de lidar A Nádia também Que elas tem Gênesis difíceis Mas que elas conseguem Se divertir juntas A Nádia chega a dizer o seguinte Você é guerreira Alicia Única Mostre a sua personalidade Mostre a sua personalidade E aí a Alicia responde Você é a flor Mais flor De todas as flores A amizade é tudo Que isso gente Porque o WL Chama a moça de Como é que é? Flor murcha Aí ela pôs E a flor das flores Você acredita nisso? Essa troca de elogios Eu não acredito Parece sabe o que? Esse povo de Instagram Que vai lá e comenta Segue de volta É lindo o coração Esse dever Não dá Elogio trocado assim Pra mim Não dá A pessoa que quer elogiar Ela só elogia E vai embora Sem querer nada Mas enfim Jessica Mouzinho Nádia Palmas Defesa das mulheres Parabéns Somos flores Lindas e cheirosas Muitas flores Toda mulher gosta de que? De rosas De rosas Ainda gente Acontece uma grande polêmica Durante a festa Que é a tristeza A tristeza do Chayanne Que no meio disso tudo Ele desaba E precisa ser consolado Quem vai consolar lá É a Kali Que a Kali realmente Ela falou que ela é paiol Ela não tá nem aí Pra carro de som Ela ama Ela adora o paiol Né? E aí ela Não só ela Como a própria Nádia Também vai ali Dar um consolo No rapaz Mas a própria Kali Que fica meio assim Por causa da questão Do carro de som Que ela ignora Do povo, né? Olha a declaração Eu amo o paiol E aí nós temos aqui As aspas Me agradece Eu amo o paiol Eu amo o paiol Entendeu? E se alguém aí Mandou o recado Eu amo Acabou Aí tá vendo gente Eu espero que tenham sido Um Shirazakars Porque se foi o fã da Kali Ela falando assim Vocês que pagaram aí Que mandaram o carro de som E o povo vai ficar bolado Loucura Olha gente Eu vou dizer Essas imagens da Kali Realmente Eu tenho até uma outra Aqui depois Ela já de novo Com Cesar Black Ela ficar dizendo Que ama o paiol Pra mim Não quer dizer nada Só que Ela tá feliz Ela tá ali perto Do Cesar Black O que ela queria Bem ou mal Era receber uns carinhos Ele tá muito mais carioso E ela Eu posso dizer Que isso é casal Não vem dizer pra mim Que eles estão se respeitando Que ele tá respeitando Uma pessoa lá fora Olha lá Gente Pessoa que tá assim comigo Eu não quero ficar com ela Eu já tinha botado ela Sentada nessa cadeira Ali Mas sabe o que que é isso O ego É ótimo É ótimo Ai gente Olha A Kali Não tinha amigos Não tinha As mulheres também Não estavam querendo Ali como tá querendo Ele vai ficar Fica aqui Tu quer um peitinho Tu quer um ombrinho Vem cá Vem tá aqui no meu ombrinho A Kali chega a dizer o seguinte Olha Eu gosto muito de você E o Cesar Black Ele também né Ele responde Essa declaração Dizendo Eu também gosto muito De você Kali Meu amor Sua linda É o que ele revela Ali pra ela Então assim Ela tá ouvindo Coisas bonitas Por isso que ela tá feliz Ela tá querendo Ser pra sempre Paiol Se tivesse tatuadora Ela tatuava ali Paiol forever Que certeza absoluta Gente Aí complica Tá muita humilhação isso Sim Aqui ó Eu achei que tava rolando um beijo Real Oficial Ele beijando o peixe forte Não tem horas né Ah lá Nessa hora Eu achei que tava beijando Se a gente quisesse Realmente fazer uma polêmica Eu já botava lá pra entrar Essa imagem deles assim É assim ó Não é lá Tá vendo Porque realmente Gente Você é logo sensacionalista Ele deu muita confiança pra ela Tá dando E a gente tem que comentar Não tem como vendar os olhos Parecer que essa situação Não tá acontecendo Porque quem não assiste As coberturas de festa Aqui da gente Realmente a gente gosta De mostrar até esses trechinhos Mesmo que bem pequenos Pra não falar que é mentira nossa Porque tem muita gente aí Que comenta Falando que a gente mentira Tá inventando Tô falando que tá acontecendo agora Só que a grande questão É que muita coisa não vai na edição E ele Quando tá no jogo da discórdia No ao vivo Diz que não Que ele dá o limite Que ele fala que é só amigo Só que fala uma coisa Mas o comportamento diz outra Tá sendo outra Porque nesses momentos ali Em que tá acontecendo isso É assim Ah já falou uma Fala duas Fala três Fala quatro Fala cinco Até isso fica chato E ela vai falar Ah não Realmente não tá acontecendo Mas fala alminha Aí dá um beijinho no pescoço E aí vamos dormir de conchinha Quentinho E sabe o que o César Black fez Com essa cena toda Que ele preparou E pra mim isso aí é ego Que ele gosta de ser amaciado Ficar amaciando esse ego Isso Entendeu Sabe o que ele fez Ele conseguiu deixar uma situação Que até então No início Era feio pra Kali Né Porque ela tinha um relacionamento E tudo Mas Ela foi entendida pelo público Em relação ao sentimento A questão amorosa Ela terminou Se resolveu Tá livre Tá disponível E agora Ele também não tem como Se defender Porque ele tá dando Toda essa brecha Pra ela O tempo inteiro Então ficou feio pra ele Porque também agora Não vem ele querer Falar mais nada No ao vivo Que também os amigos As outras pessoas Depois disso Não vão mais aceitar Porque as pessoas vão falar assim Ah então você se afasta Você tá falando Ah você não quer Se afaste Não é o que você está fazendo Nesse momento Não é Você inclusive tá se aproveitando Disso Pra fazer a menina jogar Ali junto com você Junto com o paiol Tanto que agora Ela já tá Eu amo o paiol Sim Porque assim Na primeira vez Vai falar assim Para Não vamos nessa Mas ele vai deixando Em compensação Eu acho que a Kali Ela tá se divertindo Ela tá no direito dela Ela tá solteira Se quiser se pegar Ela faz o que ela quiser Já o Cesar Black Ele já não tá conseguindo Ficar na mesma sintonia O Lucas por si só E a Jaqueline Não estão Por exemplo Eles que são namorados Eles não estão nessa vibe Não estão curtindo isso A Jaqueline Eu acho que ela sentiu Sabe Deu pra perceber Que ela tava sentindo Falta do Lucas Por mais que o Lucas Ele dance Eu não sei Ele tem uma maneira De excluir ela De isolar ela Que é diferenciada Tá Sim Total Ele até dança Ele vai Rebola Ele brinca com a galera Mas como aconteceu Na questão da roda Que até viralizou Que ele simplesmente Tá dançando Do lado dela E aí ele vira as costas De dar a mão pra todo mundo E larga ela de fora E na festa Acontece isso novamente A hora que ele também A gente mostrou Sobe Vai lá pra dentro Fica falando sozinho A menina ali Fica com cara de pata Que tava dançando com ele Repara só Inclusive na edição Em Lucas e Jaque Na parte do começo Ali da festa Por meio De se divertindo Você vê que o Lucas Tá pulando Se divertindo de um lado E Jaqueline de um outro Nessa hora Ele forma uma roda também Mas o Lucas de um lado E Jaqueline do outro Você vê que fica uma coisa Meio assim Ah tô me divertindo sozinho Sabe E aí a Jaqueline Ela vai até o Lucas Souza E ela faz um convite Pra ele né Pra ver se ele acorda Um pouquinho E ela fala o seguinte Olha Relaxa Só vamos beber Quando a gente sair Né E aí O Lucas fala isso pra ela Só vamos beber Quando a gente sair E aí a Jaqueline responde Vamos beber Tá Querendo relaxar Se divertir mesmo É porque ela tinha comentado Que ali dentro Ela não bebe Pra não ficar muito emotivo E tal Aí a Jaqueline Que também Ela já revelou Que não bebia né Só que assim O cara fica com essa cara De bom do tempo todo Você tá prejudicando Também ele Então ela fala Quer se divertir Quer beber A gente bebe um pouquinho A gente se diverte Né Os dois Pra ela Até então Não tinha problema nenhum Lembrando que A Jaqueline já foi muito criticada Até pelo Cesar Black também De que ela não bebe Que ela é forçada Porque ela dança e tudo Mas nesse caso Ela foi lá Convidar ele Pra tomar uns bons drinks Mas ele diz que não Ela chega a perguntar Se ele fez algum tipo De promessa Fiz promessa Tá E aí o Lucas responde Fiz Fiz promessa De várias coisas Quando eu sair daqui Eu vou poder beber Eu também ainda não posso curtir Eu também não posso curtir o carnaval Jogou ali Promessas que ele fez Boa sorte Com essas promessas Igual a Cariújica também Ai não tô Não vou beber Porque eu tô num propósito Eu acho que foi coach Realmente que mandou essa galera Não beber Pra segurar Pra dar uma segurada Na animosidade Vitor Rian falando Eu já percebi Que o Lucas é muito ator Eu gosto até ali Do Lucas Eu já falei Ele tem Qualidades muito bonitas Mas Esse excesso de teatro Não precisa Se foi coach Que mandou ele ficar Fazendo esses VTs Demite esse coach Alan Oliveira É muito nítido Que Lucas não quer ela E ela quer fazer E ele quer fazer personagem Mas ainda assim Ele ganha fotos É meu amor Olha A Cari Ela ainda tem uma conversa séria Ali com o Yuri Lembrando que Na última festa Que aconteceu Teve a polêmica Do Yuri denunciar A Cari pros amigos Dizer que Ela tava passando Dos limites E aí a Cari Agradece a ele Na festa agora Dizendo que Ela gostou Bem ou mal De ser repreendida ali Pra que não piorasse Ainda mais A situação Ela agradeceu Pela sinceridade dele E acaba também Pedindo desculpas Por ter ali Bem ou mal Feito essa cena Passado a mão Tentado beijar o rapaz Tanto que no mesmo momento Ela passa a mão No Henrique também Mas Uma coisa constrangedora Pediu pelo menos Uma desculpa E um obrigado Vai entender Olha só Patrícia Santos falando Que o Lucas ficou bolado Hoje Depois da dinâmica Do Faro Ele foi pedir desculpa Pro Yuri Na dispensa Exatamente O Yuri também Foi uma das pessoas Bastante afetadas Ali pelo Henrique E vem mostrando também Que esse favoritismo Aqui fora Não é o que eles imaginam O Yuri Nesse momento da dispensa Ainda chega a falar Que ele não é De ficar discutindo Gritando E tal Então pode ser uma coisa Que tenha passado De um nível De gritaria E ele Fechou Não goza Não goza da minha cara Começam a se pegar Falando um mal do outro É assim Na festa Levanta uma bandeirinha branca Essa carinha aqui De quem não está mais Aguentando ouvir nada Tipo assim Ai Aham Beijo para sua mãe Beijo para a irmã E a Márcia sabe Que agora É o momento de trégua Mas durante a semana Isso vai piorar A Márcia ainda diz Olha Tudo bem Se você acordar E não me der bom dia Eu não te dou bom dia Mas eu te respeito Tudo que você tem que fazer Faz com boa vontade Então É o que a Márcia Fala ali Para o Chayanne Ele que estava chorando Então É o modo dela De dar um consolo Aquele jeitinho Márcia de ser Um consolo Tá bom Olha Lucimar Alves Aqui no chat Falando misericórdia Essa A Kali não desgruda Do Black Se valoriza mulher É Mas aí é complicado Ela também se valorizar Com ele dando Essa condição toda Né gente É Eu vou dizer É chato Tá chato Tá chato Para os dois Mas é preciso ter Um pulso firme De falar Tá chato Já que tá chato Tá chato Já passou do ponto Só amizade Para de ficar me lambendo Não vou Para de me olhar Com essa cara Igual o Radamés Fez Você fala Não Márcia Para Não faz essa cara Mas você vê Quando eles estão Com o rabinho entre as pernas Como é que muda Até a energia da festa Quando eles estavam Por cima Aí era a Simeone Sendo arrastada Aquele jeito dos crias Agora todo mundo tranquilo Uma coisa que virou polêmica E muita gente comentou Foi sobre o match Que o André Teve durante a festa E vocês não acreditam Em quem que é esse match Com quem que meteu Em relação ao DJ Kuxi É o DJ É o DJ Kuxi Oh DJ E aí o André Ele fala o seguinte Tá Que ele deu match São as aspas do André Dei match O rapaz era bonito E eu gostei dele Gostei dele Eu dei match com ele Aí o Radamés DJ Crush Mas é DJ Kuxi Mas ele falou ali DJ Crush Mas enfim Mas enfim É André Falou que deu um crush Galera ali já no banho Já num pós-fest Olha o barrigão de xixi do André Socorro A bexiga estourando Cheia de tanto doce Olha os homens Tudo de toal Eita gente Ele imaginando os homens ali Olha os homens Só imaginando o DJ Crush E falando do DJ Crush Olha lá Gente Pessoal lavando o Cuxi Eita lá O Lucas lavando o Cuxi E ele querendo fazer o xixi Ele olhando ali os bons Eu não ia querer tomar banho Com todo mundo não Me perdoe Eu não gosto muito Dessa intimidade não Ah mas você tá no reality show Né gente Não assim Tudo bem você aceitar Que vai ficar exposto na câmera Mas ainda vou tomar banho Com três, quatro, cinco pessoas Me olhando Aí é demais Você vai tomar banho Com o Brasil No mundo te olhando Tá ótimo Mas a pessoa me olhando Diretamente É um pouquinho demais Pra mim Gente Vocês te param Gente André Quem sabe com o DJ Crush O DJ lá Que tocou na festa O DJ Depois eu vou pesquisar Se o DJ Crush Ele é LGBTQIABN Mais E vou ver se é casado Pois é Se rola Se for solteiro E do vale Não duvido nada A gente traz essa novidade A galera aqui Letícia Neves André é bi Gente Não tô sabendo Pra mim tá sendo novidade Pelo que eu saiba Não Né Mas a vida Ela tá aí Pra ser vivida Dizem que todo mundo é bi Né Dizem Que eu não tenho Nível de bisês Que todo mundo é bi Em alguns Em zero Ponto alguma coisa E alguns 30, 40, 60 100% Né Eu não sei Que eu não sou cientista Pra poder afirmar Tá Mas é o que dizem Olha só gente A Marcia Fua Ela acabou também Conversando Com uma outra pessoa Que ela teve Bastante treta E foi o seu amigo Radamés Meu amor A Marcia Fua Ela teve um papo Com o futbolista E realmente né Ela rasgou elogios Mas falou Que ele só fez Merda É igual ela tentou avisar Ali pro Henrique né Ela chegou a falar O seguinte pra ele Vou te falar No seu olho Merecia Que você tivesse Confiado mais em mim Mas você só vai ver isso Depois E agora Ele começa a dar um ouvido A mais pra Marcia Dizendo Menina Pior que eu vou perder Pra Marcia Lembrando que Radamés Já tinha revelado Que a pior coisa Que podia acontecer Pra ele ali É ele perder pra Marcia Jogou a Marcia Assim ó Pra escanteio Como se fosse cachorro Assim ó Aqueles sabe Que fala né Cachorro que fica assim De lado Chuta cachorro morto Né Menina E agora Ele lá Dando maior confiança Claro Porque assim A única dupla dele ali Acabou sendo eliminada Ele sabe muito bem Que ele pode ser a bola da vez Né Porque ele não é aliado de ninguém Tá jogando sozinho ali Então ele pode acabar rodando Né Apesar do Chayanne Tá sentindo ali A própria Alicia né Que eles estão na reta Mas o Radamés Ele também pode acabar sobrando Aí como o Henrique da vida Né Você acha que o Radamés Tem uma chance De recalcular a rota E voltar pro lado da Marcia Ou continua até o fim do Paiol Porque o barco vai afundar Já essa semana Fica Porque mais cedo Ele tava conversando Inclusive da relação dele Com o Paiol E ele tem uma boa visão Do Paiol Tipo Ah não Eles são estrategistas Não vai mudar então Não Tá se aproximando Tá uma relação bela Vai sair Vai sair feliz Né Radamés Olha Olha a Mara A Thiaga Adora essa imitação da Marcia Que você faz É minha filha Radamés Tá sempre presente Radamés Olha lá Essa sunga aí Ui Tá combinado Sunguinho Tá bom Gente Uma sunguinha pra gente Você me esquece Radamés Minha filha Eu ainda vou dizer ali Que durante a festa Muita coisa foi acontecendo Como eu disse Foi ali Entre tapas e beijos A maioria da galera Mas o jogo Deu uma reviravolta Deu pra perceber Que os grupos Se dissiparam E até o pôr do sol Que tava muito claro Já mostrou Que tem ali Rachaduras bem fortes E o André É uma delas Ele só se aproximando De Nádia Da própria Marcia A Marcia Também já dando Alguns indícios De que Ela vai atacar Agora Realmente Esse povo Do Paiol Só tá ali Dando um beijinho Antes do ataque É o jogo mais solo Do André Como a gente já comentou Ali né Porque como O próprio Lucas Já tinha levantado Essa bola O elo que tinha Ali entre eles Já saiu Que era Xerazaque Então depois disso Virou a dupla Já que Lucas Tanto que tomou Um café da manhã Sim E o André É mais na dele mesmo Eu acho que a gente Vai ter uma possibilidade De outra planta sair Até porque Nos papos Que eles tiveram A maioria dos participantes Não é mais tirar O cancelado É tirar quem não Tá entregando A resposta Que eles entenderam Principal do público Foi essa De que Então agora Quem não tá agregando Tá fazendo nada Vai ser indicado Aí entra Radamés Aí entra uma Alicia Muito forte WL também O próprio Cesar Black Ele pega isso Como a justificativa Ali do Lucas Ele ter voltado E o Henrique Ter saído Porque ele já falou Que se for pra acontecer Isso dele ir pra uma roça E acabar saindo Ele prefere sair antes Prefere bater logo E sair Do que chegar No final E perder Mas assim Sinto dizer que Cesar Black Ele não vai ganhar Esse reality show Não vai Se chegar na final Uma coisa que também Eu acho que não vai chegar Mas ele poderia Não vai ganhar Ele poderia ter ganhado Mas ele tem uma síndrome De vira-lata terrível Dá pra perceber Que ele tinha o favoritismo Na mão dele Tanto que ele entra ali Com a maior banca Pelo paiol Ele e o Cheyenne Mas ele não aceitou Que ele poderia ser o favorito Ele sempre ficava apontando Que o outro Tava sendo o favorito E agora com o Lucas Mesmo o Lucas aqui fora Não sendo lido como o favorito Ele tá dando maior palco Pro Lucas Então assim Não tá jogando bem Já que ele tá vendo Um favoritismo Não fala nada Você vê que a Nádia Ela sabe do Lucas Essa questão da imagem Mas ela não fica exaltando O tempo todo Falando Ai olha Ela sabe com quem Ela tem que tomar cuidado É Falando da edição Dá síndrome de vira-lata Ah é ok né Porque a gente pode acompanhar O Black ali no BBB Sendo muito atacado E tudo mais Mas ao mesmo tempo Ele pode ter uma personalidade De Ah da questão do ego Que a gente comenta Ele gosta de estar ali Nesse momento Ele tá sendo bem quisto Ele tá num grupo Ele consegue conversar de jogo Tem mulher interessada nele Então tá ótimo Ao mesmo tempo Ele pode ser essa pessoa também Assim Ai meu Deus Tudo errado Derrotei isso e tal Mas ao mesmo tempo Tem essa questão do ego Que ele tá adorando Esse momento Que todos ouvem As estratégias dele né Bem ou mal Ele ficou uma liderança Muito forte agora Principalmente que O Chai tá mais abalado Olha só Jéssica Mouzinho falando Que Gabi Hoje eu vi na reportagem Que no show do RBD O calor foi tanto Que tinha gente cobrando real Pra colocar desodorante Na multidão Verdade gente Não Muita gente passando mal Que eu acompanhei vídeos Na internet Muita gente comprando água Pra tomar banho De jogar na nuca Eu vi vários vídeos De fãs ali Tomando banho No meio da rua A galera fez tendinha ali Pra se proteger do sol Do sol né No pós show Teve pra variar Arrastão Meu Deus No RJ Ali na saída ali Do Engenhão Foi um babado só Porque RJ É só pra Pros espertos E olha que eles reforçam Ali o esquema de segurança Todinho ali Do show né Mais ou menos né Porque no vídeo Em que aparece a questão Do arrastão Só tem um guarda municipal E o mesmo Tá bem tranquilo Com tudo que tá acontecendo Jesus amado Olha só Aí já no pós festa Teve conversa do Tomzão Com a Marcia Fu Gente Tomzão Dá pra perceber Dá pra perceber uma energia De paz mesmo Entre todos os participantes Principalmente entre pai e os crias Mas são os últimos momentos Que a gente vai vê-los Tão amigos assim Porque daqui pra frente Vai ser cobra comendo cobra É minha filha Fica ali né Realmente agora O Chai esperando esse alvo Chegar realmente Pra ele primeiro Até pela Nádia Pela Alícia Pelo que ele vem reparando né Então esse choro Já vem muito acompanhado Desse medo De ter feito tudo errado E sair já na próxima roça Ainda recebeu a plaquinha ali né Que a gente comentou O momento da plaquinha De perdido Do eliminado Henrique né Aí complica pra ele Agora Gabi Tá sentindo a falta de alguém Não a gente falando aqui Não eu tô ouvindo Não Tô falando aqui do Sunday Ah ele tava curtindo a belação Tá sentindo falta de ninguém não Ah nem sinto não Que a gente falando aqui Enredos Enredos Ah ele fazia a diferença Falei até de planta Mas E a Sunday Eu vou botar pra vocês lembrarem A Sunday é tão insignificativa Que nem como planta Eu lembro dele gente Tadinho Tava lá tossindo Ah poxa Teve uma hora que eu vi ele na festa Tá Ele tava pulando a belação Ele fica um pouquinho Só quando tem o show Acabou o show ele sai É tem que ver isso gente Essa tosse não é normal não hein Geralmente o cachorro fala Que o cachorro quando ela tá com essa tosse Morre depois A Márcia fala que é tuberculose Comendo solta ali né Coitado Olha o cabelo dela Ela joga o cabelo dela Meu Deus do céu Olha a Márcia A Márcia que falou com o Chai É Crias e Paiol Que tá muito nessa energia Nádia e Kali agora inclusive Tavam ali no pós festa também Se juntando pra lavar o cabelo da Kali né As duas A Lili Olha só a Lili muito próxima Eu vejo essas meninas Não sei De certa forma Se defendendo daqui pra frente Deve dar uma girada Nessa roda aí Gente imagina Uma Uma Alícia pula do Paiol Começa a ficar contra Cesar Black Para de ficar dando mole pra ela Cesar Black Agora eu estou com a Nádia Minha melhor amiga e a Kali É porque vocês sabem O que que tá acontecendo ali As mulheres estão sendo dizimadas Só quem saiu de homem Foi o Laranjinha e o Henrique O resto foi tudo mulher Que saiu do jogo E agora Elas percebendo que o Paiol pode acabar A Alícia vai ficar fora A Kali já tá solta Já tá perdida né Nádia já paga de 100 grupos Então pra Lili também Ir se bandeando E futuramente quem sabe Com também o fim dos crias Formar uma nova aliança Agora ninguém vai se portar mais Como grupo entendeu Ninguém oficialmente Vai querer dizer Ai nós somos grupo A própria Marcia Ela teve uma conversa com o André E disse assim Olha eu não quero grupo André Mas a gente pode se defender Se defender É só aliança André O André obviamente André Esse é o game que a gente já explicou São das alianças Com algumas pessoas Amizade Não sou uma leviana qualquer Eu sou nem você Adamez Ah meu amor Deixa o like aí Deixa o like no babado Tá bom Então agora né Só pra gente aqui Finalizar com chave de ouro A análise que acaba sendo feito Como um resumão da festa É uma rota que muda radicalmente Se antes todo mundo tava querendo tirar Os cancelados Agora é caça às plantas Acredito que o Sander talvez se livre Mesmo sendo planta Por ser um grande cozinheiro Mas é Não sendo um foco da casa Nem do fazendeiro Não chegou a hora ainda dele Pode ser que ele vá pela dinâmica Pelo resto a um Porque as plantas também estão querendo Enfrentar plantas Tá Então a Alicia Ela não vai querer enfrentar Uma roça com um chai Ela vai preferir enfrentar Alguém que tenha também Um comportamento Como se fosse uma planta Tipo WL Ela já chegou a falar Sobre isso também Vamos fazer o seguinte A gente coloca nível de informação Os poderes Power E aí com chave de ouro A gente já fala O que a gente tá torcendo A opção A Opção B Ok, ok Vamos liberar pra galerinha aqui na tela Olha, eu achei Essas duas opções muito boas Por sinal Tem vezes que eu acho as duas ruins Ou então já é de cara Uma escolhida Mas essa A muito boa também Opção A Você pode ganhar um prêmio de 20 mil Desde que decida deixar a sede Sem sal Azeitona E pão Até a reposição Da semana que vem Essa sim Não é tão boa Porque é só coisa de alimento Mas pensa bem Tu tirar o pão da galera Uma semana O sal, né Só o pão já tava bom Mas a galera sem sal Fica pra baixo A pessoa não fica a mesma coisa, né Então ia ficar muito ruim Porque a azeitona também é sal Então é basicamente Você tirando sal Carboidrato Deixando todo mundo assim, ó Fora que ontem, né Já passou Hoje é sábado Sexta-feira é dia de reposição Eles ficaram extremamente felizes Que repuseram as comidas A dispensa tava cheia Então provavelmente Eles tiveram essa ideia Hum, então da próxima A gente vai dar um negócio De poder De tirar essas comidas É, porque teve a punição 48 horas sem pão Já aconteceu Eles quase morreram Eles quase morreram Enlouqueceram Eles estavam comendo Gente, ó Vamos tentar dar uma segurada Pra gente não ficar sem comida E tal E não tomar mais punição Então eles viram como é importante, né Achei bom Porque inicialmente O impacto não pode ser Na roça Mas durante a semana Eles endoidam de vez Exato Já a opção B É mais imediata E a minha preferida O fazendeiro ganhará Um prêmio de 20 mil reais Se deixar você indicar o prêmio O primeiro roceiro De hoje Isso daí Se você tem algum adversário Não é muito bom Né Porque aí você vai deixar O adversário escolher Mas você pode dar Pra um amigo Por exemplo Pra isso Vai ter que ter ali A pessoa que venceu O Lampião Ainda por cima Vai ter que vencer O Lampião O dono do Lampião No caso Exato Eu gosto muito De mudar a dinâmica E todos esses planos Que eles elaboram Dá tudo errado no final E fica o desafio ali Será que o fazendeiro Vai querer Quem é o fazendeiro? O Yuri Vai querer esses 20 mil reais Pra deixar rolar Uma indicação Do dono do poder? O povo tá querendo dinheiro Então quem sabe Eles conseguem se vender Pra poder Mexer ali na roça E eu acredito Que quanto mais surpresa Melhor Mais chances De ter uma planta E a gente Eliminar mais uma Nessa formação Esse fazendeiro Vai ter que ter coragem A galera aqui falando Vai ter que ter coragem Tá meio dividido Mas eu tô vendo bastante B Temos A também Amarilou, Jordão A, Fenoba, B, B É, quem falar Eu acho que assim É uma galera Que quer a longo prazo Ver o surto E eu acho super legal também Mas pra quem já quer Ver uma movimentação ali Na hora da formação É realmente A opção B Né Que acaba sendo Mais interessante Ah gente Sem sal, azeitona, pão Eles já ficam Normalmente É só jogar na piscina Ficar sem microfone Ó, mas os jogadores Estão muito tranquilinhos Mas eu acho que se tirar tudo Né Também fica Fica Interessante Isso ali dentro Mas eu fecho aí na B Galera muito Extremamente dividida Deixa nos comentários Agora estamos nos aproximando Do final da live Visão né meu amor É o momento dos kisses Porque meu motorista Estincou Bibi, bibi, bibi Ah, meu amor, ó, beijão tá liberado pra você. Mãe, papagaio e periquito, tá liberado, tá tudo liberado. Tá pensando o quê, gente? É as meredites saindo aqui, olha, a gente fala, né? Agora todo mundo melhorado. Melhorado, quem entrou de chamborocochãozinha já tá saindo melhorada. E quem entrou de boa. Ah, já tá saindo de boa. Aqui a gente só sai assim, meu amor, com a alma lavada e a fofocada check, querida. Lembrando importantíssimo que saiu um react, depois de anos, nós gravamos um react aí no canal de Priscila Alcântara. Foi verdade! Novo lançamento fizemos após a última, a Livezona saiu nessa sexta-feira. Com bonde do Tigrão. Com bonde do Tigrão. Quer dançar? Quer dançar? Nova era de Priscila Alcântara, depois dessa história de gospel, pop e tudo mais. Nova era babadeira, vai lá assistir logo após a Livezona, hein, gente? Dá aquele like que é laboral. Doida, doida, doida. Ó, quem não deixou o like, meu amor, aureça! Aureça! Se inscreve aí, a gente volta no sábado pra comentar todos esses babados, né? No dia seguinte da festa, se essas amizades realmente vão permanecer ou se vão virar realmente um ranço, uma treta, o quanto antes. Porque a Alícia e a Nádia, best friends. Essa amizade, gente. Não, achei muito amigas. Como surpreende, né? Eu gosto assim, ó. Muito obrigada pela presença de você também assistindo a gente através do Facebook, pelas plataformas digitais. É muito amor envolvido. Você que chegou no meizinho, no final, dá aquela rebobinada, que vocês sabem que a gente resume as mariquinhas, tudo nos mínimos detalhes. Olha só, um beijo aqui, olha, pessoal do Face. Olha, Saltome Pedras Decorativas, Clancy Lima, que coxente. Amo vocês, vocês estão ensinando. A Blona Bessa, Maia Dedé, esse Black não respeita nem ele mesmo, imagina os outros. Tenso, né, meu amor? É, o povo tá assim agora, quer saber de respeitar mais ninguém, não. É a verdade. Olha lá, galerinha aqui no chat com a gente. Gente, Fenova, Bons Sonhos Meninos, adoro vocês. Márcia Pimentel, Patrícia Moura, Maria Menezes, Luciano Faria, Joia de Pai, vamos demais. Cecília BDM, Maria Menezes, Andrew Pessoa, Saúl Lilico, Verônica Lubrano, da família Ivone Dornelles, Fenova, Feliz e Crystal, a Leonie Lerroni, Andrew Pessoa, Marcia Pimentel. Patrícia Medanha, amo muito. Rosi Mene Vieira. Gente, eu senti tanta falta de vocês, gente. Eu vou falar, né, nesses dois dias que eu fiquei sem fazer live. É muito bom, né, quando a gente encontra um lugar onde a gente se sente bem, a gente relaxa, né. E é bom que tem essa troca, né, é dos dois lados. Eu só tenho a agradecer. Ih, tô indo, motorista! Bibi, 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 bibi. Que coisa, a gente se despede, deixando aquele beijão no coração de todas as bererices. Bebe, 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 bebe. Vapá, até a próxima live, Zona Bicha. Até amanhã, tchau! Tchau!